O vídeo que já foi visto milhares de vezes e viralizou nas redes sociais mostra o pequeno Nicolas de 5 anos fazendo exercícios junto com a polícia durante uma atividade. No vídeo é possível ver que o menino acompanha certinho e não se intimida em fazer ao lado dos militares. Devido a repercussão do vídeo na manhã desta quinta-feira, o 4º Batalhão da Polícia Militar recebeu o pequeno Nicolas que ficou encantado com tudo o que via. Olha ele aí no canil com os cães, brincou, correu e até fez o percurso com um dos animais. Foi o pai quem gravou o vídeo e claro, acompanhou o menino até o quartel. Ele nos conta que Nicolas desde menorzinho sempre foi apaixonado pela polícia. Ele já nasceu policial porque ele tem uma ficção assim, tanto pelo bombeiro, pela polícia militar. Se ele vê uma pessoa de farda assim, ele já para, ele quer tirar foto. E ele me pergunta muito sobre esse tipo de profissão. E eu fico explicando para ele, né? Às vezes me perguntam, ah pai, mas a polícia é ruim porque só fala assim, vou chamar a polícia. Eu tento explicar para ele o lado bom da polícia, que a polícia tem que ser chamada para combater o crime, combater quem faz as coisas erradas, sabe? Que a pessoa que, se ele se comportar, se ele andar no caminho da lei, ele não precisa ter medo da polícia, sabe? Então eu comecei a passar para ele essa outra imagem, sabe? Muita gente passa uma imagem, ah, que policial é isso, que policial é para matar bandido. E eu falo para ele, não, policial é feito para proteger a gente. Quem tem que ter medo de policial é quem faz coisa errada. Eu falei, se você andar direitinho, você não precisa ter medo da polícia. Agora aquele vídeo lá, como é que foi? O Nicolas viu que a polícia estava vindo e resolveu ali parar, fazer os exercícios também? É, a questão é que é a seguinte, a gente mora num hotel. E geralmente para o pessoal da polícia, da marinha, da polícia rodoviária, fica no hotel, ele já quer ir tirar foto, ele já quer subir na moto para tirar foto. E toda vez que eles estão fazendo o treinamento, que ele escuta, ele já corre lá e quer fazer o treinamento. Porque ele fala, não, já vou me preparar agora desde criança. E aí eu falei, uma hora eu vou filmar. E aí eu estava na farmácia, na esquina, na hora que eu vi ele lá, eu falei, peguei um pedacinho assim. Como a gente está no grupo da polícia comércio, no WhatsApp, eu peguei e mandei para eles, que eu achei legalzinho assim, mandei para eles, mas sem intenção nenhuma, sabe? Era só para mostrar para eles que tinha uma criança assim, que admirava o trabalho deles. Nicolas, que sonha em ser um policial militar, falou do que mais gostou no batalhão. E o porquê da escolha em ser um policial quando crescer. Estava treinando. Treinando para quê? Para ser um policial bem bom. É? Por que você quer ser policial? Por causa que os policiais salvam o mundo, o Brasil. E o que você acha da polícia? É legal. E hoje você veio aqui conhecer todos os policiais? Sim, só que eu queria uma arminha de brinquedo e um colete. Ah, de brinquedo. Foi quando eu... Foi quando eu... Você gostou do que mais? O que você mais chamou a sua atenção? Quando eu fui dos cães. Vou salvar o mundo. Você vai salvar o mundo? De quem que você vai salvar o mundo? Quê? De quem que você vai salvar o mundo? Do Brasil, dos Estados Unidos. Você vai salvar o mundo dos bandidos? Vou. Para este policial, servir de exemplo para alguém é o que motiva a continuar na profissão. Então, para a gente é uma honra, né? Ter uma criança, pegar a polícia militar como exemplo e dar mais vontade, sabe? De ir trabalhando, servir de exemplo para ele e para outras crianças também que estão assistindo a esse programa, né? Agora o Nicolas é um exemplo, né? Ele mostra ali, ele já tem sonhos de ser um policial militar. Positivo. Ele assimilou rapidinho as nossas técnicas de trabalho, assim, tanto na educação física como na postura. Vale a pena que ele será um bom policial futuramente. Música